Discípulo Teu Contralto Mestre, quero ser um discípulo teu Mestre, quero ser um discípulo teu Talvez a minha vida não seja o que tu queres Talvez ainda esteja de ti distanciado No entanto, ouvir o Deus chamar O bem do céu será aquele que tu queres Que eu seja Mestre, quero ser um discípulo teu Mestre, quero ser um discípulo teu Eu quero ser um novo ser Eu quero estar onde estás Mestre, quero ser um discípulo teu Amém 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 Padre, quero ser um discípulo teu